Cruzamento para a área do Atlético Paranaense. Gaúcho ajeita para os pés de Tato, que não atila e enche o pé. Palmeiras 1 a 0. Olha aí a galera vibrando. Por outro ângulo, gol de Tato. Pressão do Atlético. Olha só a confusão na área do Palmeiras. A bola acaba sobrando para o Aguinaldo, que manda uma bomba. O goleiro Ivan salva. E Manguinha cabeceia para baixo. Didinho Souza ainda tentou salvar, mas não teve jeito não.